Super consciência e mediunidade Definiremos a consciência humana como o campo de entendimentos intelectivos a sofrer constantes desvios de apreciações de acordo com o arcabouço psicológico de cada um. A consciência é campo comum de avaliações e perfeitamente compreendido pela maioria por ser a região para onde convergem todas as atividades rotineiras e habituais do psiquismo. A super consciência, termo por nós arrecadado na literatura espiritualista, tem como finalidade salientar certas percepções que transcendem as barreiras conscienciais conhecidas. Isto é, são percepções mais avantajadas que os campos da consciência não conseguem registrar e traduzir com as suas reais e autênticas medidas. Fica anotado que nos campos super conscientes teríamos condições de percepção de grau mais avantajado do que aqueles da consciência. Enquanto esta analisa o fenômeno, aquela sintetiza. Enquanto a percepção consciente procura decifrar e analisar os fatores constitutivos de determinado fenômeno, a percepção super consciente procura ter uma visão de conjunto sem a presença dos detalhes. Enquanto o fenômeno consciente é intelectivo por excelência, o quadro perceptivo super consciente é por natureza intuitivo. Enquanto a percepção consciente limita-se à periferia e forma do objeto, a percepção super consciente procura entender a essência do mesmo fenômeno. Por tudo, estamos a compreender que a fenomenologia em pauta é questão de grau perceptivo. Na posição consciente ficamos sabendo da composição do objeto. No degrau super consciente começamos a entender a finalidade do objeto. Na primeira desejamos conhecer a forma. No segundo, a fenomenologia interna que lhe dá destino e finalidade. Ainda não é fácil entendermos a estruturação do processo consciente, embora saibamos que por intermédio dele tomamos conhecimento dos fatos e participamos de uma realidade palpável. Nos fenômenos super conscientes mais evoluídos e fazendo parte de campos superiores, a sua mecânica, por apresentar-se fugaz devido à inexistência de campos semelhantes ao consciente, é de mais difícil tradução. Os fenômenos super conscientes aparecem de modo a oferecer sensações íntimas, de difícil descrição, tal como acontece com a intuição que consideramos o pórtico da fenomenologia super consciente. Tchau! 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 Tchau!